Em duas mãos E hoje é dia de conhecermos a história e o testemunho de fé do Sr. Oliveira e da Dona Nazaré que são lá da paróquia de São Pedro Apóstolo. Nossa família de hoje tem a marca de um milagre de Deus. E ele aconteceu na mãe deste lar. Dona Nazaré foi diagnosticada com um tipo de câncer bastante agressivo. Mas ao invés de se desesperar, ela que sempre foi reconhecida como mãe coruja e esposa dedicada se entregou completamente nas mãos de Deus. Não deu outra. Atualmente, ela vive cada vez mais para amar a família e para anunciar o poder divino do pai na vida dela. Eu digo para vocês assim, que diante de tudo que eu passei, o amor de Deus por mim foi maior do que tudo. Eu considero que eu sou um milagre porque fui para o centro cirúrgico com a possibilidade 100% de amputação da minha perna. E eu sempre dizia tranquilamente para o Senhor. Deus, se for para mim te glorificar com uma perna, eu vou glorificar. Vai ser difícil? Vai. Mas eu vou me adaptar. Então, assim, eu tive um sarcoma, um lipossarcoma agressivo, mas com a união da minha família, que também foi o ponto forte. Entreguei nas mãos de Deus e me entreguei também, confiei nos meus filhos, no meu marido, na minha família em geral. E a gente tem que ser esse exemplo de amor de Deus. Quando a gente, eu costumo dizer, quando a gente exala esse amor de Deus, esse cheiro de Deus, tudo se torna mais fácil. De berço cristão, ela também sempre foi a responsável por trabalhar a fé da casa. Logo cedo, foi ela quem iniciou a catequese aos três filhos. E também foi ela que trouxe o marido para o convívio em comunidade. Fé é um dos principais conhecimentos e virtudes dela. Fé é você confiar. É você confiar e não duvidar. Não duvidar jamais que o melhor vai acontecer. Porque, às vezes, a gente diz assim, eu tenho fé, mas é aquela fé que você não confia que vai acontecer. Você fica cabisbaixo, você não confia naquele sexto perigo. Eu agradeço a Deus por esse câncer. Agradeço porque as pessoas têm mania de agradecer só o bom. Eu agradeço o câncer também. Porque o câncer faz a gente se apegar aos mínimos detalhes, assim, de família, do que faz falta. O susto do diagnóstico foi muito grande, mas não houve dificuldade páreo para bater a fé deste casal. Na união, já são 33 anos e foram unidos que eles enfrentaram a situação e que o marido se pôs sempre em auxílio para o bem-estar da companheira. O câncer, todo mundo pensa que é uma coisa do outro mundo. Mas, na realidade, quando você confia em Deus, se coloca nas mãos de Deus, que foi o caso que a minha esposa fez, né? Se colocou nas mãos de Deus, tudo ficou mais leve, suave. Porque nós temos uma cruz para carregar nessa vida. Então, Deus só dá o fardo conforme a pessoa pode suportar. Foi muito difícil? Foi, foi difícil. Porque, no primeiro momento que eu a acompanhei, ela ficou um pouco abatida, mas eu segurei na mão dela e disse, não, vamos lutar. Vamos lutar juntos e tudo vai se resolver. E foi batalhando, caindo e levantando, amando e confiando na providência divina, que a família seguiu em frente e aproveitou a oportunidade para crescer espiritualmente e como grupo fiel a Deus que são. A família tem que ser resgatada, né? Porque, ao longo dos anos, as famílias foram, assim, se deteriorando. E há tempo ainda de recuperar, né? O tempo ainda não se perdeu, não. A luta é árdua, mas a gente tem que continuar. Neste lar, amor sempre foi sinônimo de cuidar, de amparar. E assim foi feito antes, durante e depois da doença de Dona Nazaré. Os três filhos se confirmaram como verdadeiras bênçãos na vida do casal. O primogênito hoje mora em Brasília, mas participou enviando um vídeo pelas redes sociais. Ele queria demonstrar o amor que sente por Deus e também por ser parte dessa casa. Agradeço muito a Deus, né, por tudo que meus pais sempre fizeram, né, pela gente. E, principalmente, nos educar baseado na fé, né? A filha do meio também tem um depoimento forte, de fé, pela vivência em família. Eles somente conseguiram passar por tudo isso porque são de Deus e são unidos na mais fiel tradução da palavra. Eu tenho pra mim essa base, graças a Deus, né, de uma família unida, estruturada, porque meus pais souberam fazer isso. Deus deu esse dom pra eles, né, na verdade, confiou a eles toda essa sabedoria de união, de poder estruturar a nossa família. Porque hoje, nós, né, eu e meus irmãos, nós somos pessoas que nós somos hoje graças a eles. Ser cristão é dar depoimento. E depois de tanto aprender em casa, o caçula já se sente apto a dar seus próprios passos na vida. Afinal, exemplo ele teve. Exemplos arrastam, exemplos convencem. E dentro da minha casa eu sempre tive uma boa educação, os pilares básicos da minha cultura, da pessoa que eu sou hoje. Então, assim, ter o que eu tive dos meus pais, toda a experiência que eles têm me passado, de carinho, de amor, de afeto, de base religiosa, de ensinamentos cristãos e de valores de vida, com certeza, sem titubear, isso vai me auxiliar muito, assim, na família vindoura, que eu possa ter a construir uma base bem sólida. Minha família é minha base.